O FESTIVAL ANIMAAL E aí, eu sou o Caos E finalmente, depois de anos Voltei pro planeta Terra Agora que o apocalipse do corona está passando Podemos curtir o nosso universo psicodélico Da música Eletrônico E para estrear com Chaves de Ouro A retomada das festas Vou falar sobre o Lime do Adana Que pelo amor da santa psicodelia Está capulou O Mind Floor será aberto no dia 27 E Elemente irá realizar um tributo Ao Space Tribe Que nos deixou recentemente Só que já pegou uma pista com ele Sabe dizer a energia contagiante Que era ver ele tocar Realmente uma personificação da psicodelia E será eternizado em nossas memórias A madrugada do dia 28 Terá o Caos Mas é Justin Charles Que toca um som bem hipnótico E faz a pista viajar A tarde está garantida com o Itaú Que já marcou presença nos maiores festivais de psaitrense do mundo Com um som bem progressivo e contagiante Na sequência Mad Labs vai abrir caminho Para os caras Que só de falar o nome A perna da fritação já chega a tremer Sim São eles mesmos Outsiders Que eu confesso Que eu não sei lidar com tanta Psicopancadaria Se liga no que eu estou falando O café da manhã do dia 29 Será eletrizante Com anjinha Mandando uma high-techzeira na pista E de almoço Em um combo Cabuloso Tem 20s session Backers Que leva o nível do rolê Para outro patamar Arrubado Cremado 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 Sem deixar a energia cair Austurian Assume a pista E logo depois Shramp Passa o comando Para a Circuit Breaks Que é um grande projeto de Psycrancy Formado por Dixter E Burr E Noise Cê É Louco Esta dupla Vai te levar Para uma viagem Psicodélica Única Psycrancy 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 Tchau, tchau Confesso que sou suspeito para poder falar sobre o dia 30 Porque tem Capital Monkey no rolê E quando tem ele, eu não sei ser imparcial Sou fã mesmo, além de ser um cara super gente boa Manda uma sonzeira que é incrível Acompanho o trabalho dele já tem 7 anos Então, é sobre isso e tá tudo bem Saindo ele, entra o veterano Major Seven Que quando o assunto é prog Mas eu tô falando de progzer a brava mesmo O cara é tenebroso Dono de uma das maiores gravadoras de PS3 do mundo A Alien Records, ele tem um coração que é gigante 4 e 20, manda uma sonzeira incrível E fez várias lives psicodélicas durante a pandemia Imagina a vibe que ele vai trazer pra festa E na sequência, ele, que é considerado um dos maiores artistas da cena trans mundial Já tocou em mais de 30 países E tem quase 20 anos de carreira Leon é o nome por trás do projeto Avalon Que destrói a pista De tanta psicodelia O último dia do ano De um ano, que quando começou Eu jamais iria sonhar Que terminaria como a festa do tamanho do Adano Que eu jamais iria sonhar Que poderia pisar na aldeia E vivenciar outro mundo Ver pessoas ao meu redor Emanando boas energias E enchendo-se de luz De paz E de euforia Poder distribuir boas vibrações E recolher pequenos momentos E imortalizá-los Em nossos pensamentos Para rever depois Kobe É o projeto solo De Kobe Toledano Da lendária dupla Loud Dejo Deijo O Feliz Ano Novo Fica por conta de Electro Universe Com o seu projeto Laser Rapper Mano 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 Você tem noção Do que isso significa A virada do ano será um live set Jamais visto no Brasil Onde a música nasce Através de raios lasers Que eu nem sei explicar como ele faz isso Se liga no que eu estou falando Alguém anotou a placa do disco voador que vai pousar no rolê? Porque a festa vai estar de outro mundo Assumindo a pista é a vez de Burn In Noise Que tem uma das top 5 tracks de Psy Tracy que eu mais curto Quem acertar Ganha bota no caos Pode escrever aqui nos comentários E me encontrar no front A noite ainda terá muita sonzeira de qualidade Mas de tarde Será um dos grandes momentos da festa Com nada mais Nada menos Do que 5 Motherfucker Horas Quem acertar The WROKEY! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A madrugada do dia 2 será na base do derretimento mental com quilate, que é o projeto de high-tech Dark Psy do DJ Brazuca Gustavo Castro, que começou em 2013 e está ganhando o mundo. Se liga nesse tour internacional que ele fez os indianos chorar. O Domingão será com muito Psy Trance e Progressive Trance, então se prepare e guarde suas energias para pegar um rodízio mexicano. A Aurora Void, Intelligence e a Tiki. Com sons futuristas e com ritmos complexos, eles vão mostrar todo o poder da psicodelia del México. Começando a última noite do festival, teremos Spectre Sonics, que literalmente vem do outro lado do mundo. Acredito que nunca peguei uma pista com DJ japonês e pelo jeito o cara manda muito bem. Já está há mais de 10 anos tocando na Sena Trance e em 2013 fez um tour pela Europa. Aguarde, porque com certeza ele não vai dar viagem perdida. O My Floor terminará na manhã do dia. Dia 3, então aproveite a última madrugada psicodélica do Adana, porque a festa será encerrada pelo DJ Mubali. Americano, que começou a trocar há mais de 30 anos. Um veterano das pistas Traces, com dois álbuns lançados e que já marcou presença no Boom Festival, assim como em outros grandes festivais pelo mundo. E aí, curtiu o vídeo? Com certeza a equipe do Adana queria trazer muitos outros DJs. Porém, o apocalipse do Corona ainda não terminou. Então, cada dia que estará presente vai representar aqueles que não puderam estar. Somos a geração que sobreviveu a maior pandemia da história da humanidade. Então, aproveite cada momento. Aproveite sua vida. Aproveite sua vida.